Oi, Vitalino. Boa noite. Por que é tão difícil controlar as crises da ansiedade? Porque, primeiro, as emoções não são lógicas, não são racionais. E essa irracionalidade, nós não aprendemos na nossa vida a lidar com ela mesmo. É desafiador mesmo. Outra coisa é que as mudanças no metabolismo do corpo são muito intensas em função dos hábitos de medo, de preocupação excessiva e das tensões emocionais. Como são muito intensas, elas começam a ficar muito difíceis de controlar. Porque a intensidade da produção de hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, na corrente sanguínea, é muito grande e elevada. E o hormônio, ele é muito poderoso para fazer transformações e sintomas no corpo. Uma pequena dosagem de hormônio, principalmente cortisol, ele faz grandes alterações. Por isso que é tão difícil controlar. Porque uma vez que o hormônio entra na corrente sanguínea, é muito difícil sair. E aí você fica com a hiperestimulação do organismo. Sofrendo muito mesmo, porque não sai rápido. Esses são alguns fatores que explicam por que a ansiedade é difícil de controlar. Giovanni, fiz exames recentemente e as taxas, o sangue e o eletrocardiograma deram todos normais. Mas até uma batida mais forte no coração dispara o gatilho. Como controlar? Giovanni, tem vários exercícios aqui do canal para lidar com a ansiedade, as meditações guiadas. Mas, a curto prazo, é você permitir que esses sintomas aconteçam sem se desesperar. Quanto menos você se desesperar, mais tranquilo você ficar, você vai lidando melhor com os sintomas de ansiedade. É claro que isso não é fácil de fazer. Se você puder fazer a psicoterapia, por isso que eu falo, manda um direct para mim no Instagram, para a gente agendar uma sessão online, ou no e-mail que está passando na tela, ou no WhatsApp. Porque realmente é desafiador mesmo. Mas à medida que você vai entendendo esse mecanismo, vai tratando, você vai superando e vai melhorando. Eu estou respondendo aqui as pessoas no Instagram, então manda uma mensagem para mim, tá bom? Mas é um processo gradativo, né? De aceitação, meditações, relaxamentos musculares. E também você tem os fitoterápicos, você pode tomar. E as pessoas, algumas, tomam medicamentos que podem funcionar para você. Então, pode tomar também. Mas é um processo gradativo, pouco a pouco, né, queridos? Giovanni, continua tudo. Teve início na alta da pandemia em 2021. Sim. Porque isso aconteceu com muitas pessoas, né, gente? Hoje, as estatísticas mostram que aumentou em quase 40% o número de pessoas com depressão e ansiedade, né? Então, realmente, houve um boom aí. E é bom que vocês estão aqui no canal. As pessoas, muitas vezes, com ansiedade, falam sempre que não são compreendidas. E aqui é um espaço que você tem pessoas vivendo os mesmos gramas, os mesmos sintomas. Você pode se sentir acolhido aqui, né? Beatriz, boa noite, doutor. Nesse instante mesmo, deu uma falta de ar. Porque esse aqui ia morrer. Veio do nada. Ô, Beatriz, sinto muito, querido. Eu sempre falo para as pessoas que a questão da falta de ar... Quanto mais relaxados vocês ficarem, quanto mais tranquilidade, mais facilidade de respirar. Quando você estiver com falta de ar, não lute contra. Não faça força para respirar. Apenas busque relaxar a musculatura. Relaxando, você vai respirar melhor. Emanuele, ansiedade causa refluxo? Não, ansiedade não causa refluxo. A causa de refluxo são outras. É preciso... A ansiedade pode aumentar o sintoma do refluxo. Porque a ansiedade vai criar tensões internas que vão acelerar os processos. E vocês vão sentir os problemas orgânicos com mais intensidade. Mas ela não causa refluxo. Ariely, é horrível sentir palpitações todos os dias? É horrível. Não. Deus me livre. Porque você fica totalmente alterado. A gente fica sensível, né? Você não dorme direito. Você fica apreensivo o tempo todo. Aquele coração inspirado é muito ruim mesmo. Por isso, é importante também fazer exercícios de relaxamento, meditações, alimentação saudável, né? Hoje é coisa que você gosta. Então, quanto mais você voltar nisso, melhor pra você. Vera, boa noite, doutor Paulo. Que Deus te dê em dobro pela ajuda que o doutor nos dá. Amém, querida. Muito obrigado, viu? Muito importante as orações, feedback de vocês. Fico muito feliz. Agradeço. Recebo. É o que Deus tem pra mim. Coisas boas, né? Silvana, eu tô sentindo uma agonia na respiração, os zons, a agitação. Silvana, vamos começar pela agitação, né? Tenta acalmar um pouquinho, sentar, deitar, respirar. Usa a respiração diafragmática, os exercícios aqui do canal de meditações. Exercícios de respiração também. E aí busca acalmar apesar dos sintomas. Esse que é o nosso ponto. Eu posso estar sentindo sintomas, mas eu vou buscar me acalmar. Posso até não conseguir. Mas quanto mais esperado eu ficar, pior fica. Mais sintomas. Então, quanto mais tranquilo, melhor eu vou ficando, né? Essa é a questão que a gente precisa treinar bastante. Maria das Dores Silva. Doutor, pensando na cabeça da tontura. É, se você tensiona muito essa cabeça, dá tontura porque o sangue vai muito para o cérebro. O sangue indo muito para o cérebro, você fica mais tensionado e aí vem a tontura mesmo, desequilíbrio. Porque a confusão mental é criada pela comunicação dos neurônios, fica confusa. O sangue indo para a cabeça e bagunça tudo aí, tá? É isso que a gente precisa aprender a lidar melhor. Odaí, boa noite, doutor Paulo, você é fera. Obrigado, querido. Obrigado aí pelo feedback, pelo carinho. Deus abençoe. Tânia Regina Rocha. Doutor, boa noite. Estou me sentindo muito mal, parece que o Hulk está me enforcando. Nossa, mãe. Diz que agora tem a personagem da mulher Hulk, né? Sinto falta de ar no meu coração, acelera, diminuiu ao mesmo tempo, eu choro, fico pior ainda. Só Deus na minha vida. Amém, Tânia. Não é fácil não, né, Tânia? Assusta, é horrível, é desconfortante. E a gente às vezes não sabe lidar com isso mesmo, não. Então fica muito desconfortante. Mas à medida que você vai acalmando, você vai entendendo o mecanismo da ansiedade, você vai respirando, e aí você vai conseguindo se controlar mais, né? Maria, hoje passei o dia todo com fraqueza, tontura, mal-estar, coração acelerado na parte da tarde. É hoje, o bicho está pegando todo mundo aqui, hein, gente? Sintomas estão fortes. Não está fácil não. Vamos trabalhar aí a respiração. Vamos ficar mais tranquilos, tranquilas. Inspira fundo, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar. Vamos lá respirando todo mundo, porque hoje parece que está difícil, né, gente? Inspira. Fica tranquilos aí ou deitados ou sentados. Todo mundo que está na live aí fazendo uma respiração diafragmática, onde você estiver em pé, sentado ou deitado. Inspira, solta o ar, gente. Deixa os pensamentos fluírem, sem censura, sem crítica, só na respiração. Foco na respiração. A região diafragmática e toráxica, tenta ficar mais leve, mais tranquila. Porque respirando você massageia aí os pulmões, massageia o nervo vago e fica mais em paz. Vai trabalhar aí a respiração. Fica mais tranquilo, tranquila. Eu estou vendo aqui, está um ruído na live, esquisito. Curo o escredo. Silvana, tem hora da vontade de pedir ajuda a quem pôr. Minha respiração fica agitada, nariz artendo. Aí, meio da testa e olhos ficam zonzo. Acho que eu vou desmaiar. É puxado, né, Silvana? E puxado. E aí, gente, continua fazendo a respiração. E ficando o mais tranquilo possível. Todo mundo buscando ficar mais tranquilo, mais em paz com o seu. Não sei que ruído está dando aí. Está dando um ruído esquisito. Um som estranho na live. Marcos Rocha. Boa noite, doutor. E sintomas de dores no corpo, no peito, costas, podem durar meses, mesmo fora das crises? Pois já se passou mais de cinco meses da última crise e ainda sinto. Sim, Marcos. É muito comum essa pergunta aqui. As pessoas pensam o seguinte, que vem a crise, acabou a crise, acabou os sintomas. Não, na verdade, a gente precisa entender que a ansiedade está instalada e ela continua instalada no seu corpo trazendo sintomas. Então, é preciso cuidar do tratamento e a longo prazo da ansiedade, não é rápido, não é? Independente da crise, os sintomas continuam. Tá? Infelizmente, não é? Se desse a crise e os sintomas desaparecer, seria ótimo, não é? Mas não é isso que acontece. Eles voltam, continuam, porque o corpo está hiperestimulado com os hormônios do estresse. O corpo está entendendo que há uma luta e fuga. E é preciso... É preciso a gente tratar com calma e com paciência. Maria das Dois. Eu fiz a respiração porque estava com muito pensamento na cabeça. Depois fiquei como se estivesse cansado, o peito subindo e descendo. Isso é normal, sim. Agora, faz a respiração com mais leveza. Não precisa pesar na respiração ou ficar forçando a respiração. Se fazendo mais leve, é só pra você concentrar ali e trazer mais oxigenação, mais leveza e mais tranquilidade pra você. Beatriz, fora do todo os fumigamentos, nas mãos de uma dor no centro do peito e indo para o estômago. É, gente, hoje está todo mundo aí vivendo sintomas muito difíceis, né? Uma ansiedade mais intensa mesmo. Não está brinquedo, não, né? Por isso, assim, acabando lá, eles podiam praticar exercícios de relaxamento, de meditações, cada um fazendo a sua, pra gente poder conseguir se tranquilizar mais um pouquinho, né? Kelly, boa noite, Dr. Paulo. Eu já tive vários sintomas da ansiedade e aprendi a conviver com todos eles, mas essa despersonalização é horrível. Nem de casa estou conseguindo sair. O Kelly, é horrível mesmo, mas é isso. A despersonalização, ela é um sintoma ruim, mas ela também, ela vai dissolvendo à medida que você vai se tranquilizando. Então, eu preciso saber o que está acontecendo que você está ficando mais tensa, o que está te causando essa preocupação excessiva. E aí, a gente, tratando essa causa, você fica mais em paz, né? Ficando mais em paz, a despersonalização vai desaparecendo. Muito importante a meditação com foco. Trabalhando o foco, voltar o foco, pra você concentrar no aqui e agora, no momento presente, e aí conseguir mais equilíbrio, menos tontura, menos despersonalização também. Yusa, boa noite, doutor. Tudo bem com você? Que Deus te abençoe. Amém, querida. Sempre a sua live tem ajudado muito. Amém, Yusa. Obrigado pela presença de todos, a vocês, pela sua presença, Yusa. Edna, boa noite, doutor. Joinha aí. Tânia, aqui também está muito frio, doutor. Itabaiana, Sergipe, além de frio, o vento também. Oxe, está doido. Está fácil, não, Belo Horizonte, está gelado. Rozenberg, boa noite, doutor. Sinto muitas dores no tórax, desconforto no estômago, palpitações, bolo na garganta. Já fiz todos os exames do coração, fígado, rins. Já passei na ortopedia e todos os exames eram normais. É isso que a gente está falando hoje, né, gente? Apesar dos exames estarem normais, os sintomas continuam. Isso gera muito desconforto, né? As pessoas não conseguem entender muito bem, mesmo com os exames ou mais, por que eu estou sentindo sintoma? Porque a ansiedade é um fator psicológico e emocional. Ela não é causada por um problema físico, né? Então, entender isso já é um bom passo para tratar a ansiedade da melhor forma possível. Maria do Silêncio, se controla, mulher. Silvana, minha filha, se controla. A mulher tem fé em Deus. Coitadinha do cachorro, ainda bem que você não bateu nele. Dó dele, viu? É isso aí. Que controle. Rosenberg, ainda acho que tem um alto grave. Ainda acho que tem um alto grave, sensações horríveis. É isso, é muito comum, né, gente? Já fiz live sobre isso, o vídeo. As pessoas com ansiedade sempre têm essa sensação de que tem um problema muito grave na cabeça, né? É, queridos, hoje vocês estão aí bastante com sintomas de ansiedade. Estou vendo aqui nos comentários. Não está fácil, não, né? Hoje o bicho está pegando, né, queridos? Realmente precisa haver esse tratamento, então é preciso a gente ter calma mesmo. E aí, se vocês mandarem mensagem aí para a gente agendar uma sessão online, se vocês quiserem lá, a psicoterapia, me segue no Instagram ou um e-mail aí que está aqui passando ou no WhatsApp, que está na descrição do vídeo, no chat que tem lá no WhatsApp, você pode clicar, mandar mensagem privada para mim, tá? Gente, são muitos comentários. Infelizmente, eu não posso responder tudo. A live está acabando, né? A live é curtinha, mas em breve aí a gente volta na sexta-feira com mais lives. E eu vou também abrir atendimentos em grupo em breve, tá? Pode ajudar vocês nesse sentido, né? Então, o tema hoje da live foi isso. É muito difícil me controlar, mesmo com os exames dizendo que estou bem, porque realmente é esse fator psicológico, emocional, né? É preciso compreender esse fator que vocês... pela intensidade da mudança no metabolismo, a hiperestimulação do corpo, todo esse mecanismo de ansiedade que eu sempre falo aqui com vocês. Quanto mais vocês entenderem isso, melhor vai ficando e vocês vão tratando pouco a pouco, né? Querido, eu sinto muito aí que não dá para responder todo mundo. A live é...